Olha só gente, comerciantes continuam retendo cartões de aposentadorias e também do benefício do Bolsa Família de indígenas na cidade de Feijó e outros municípios do interior do Acre. As lideranças indígenas pedem mais fiscalização por parte dos órgãos federais. A denúncia partiu de Ninawaru Nikui, uma liderança indígena que busca uma saída para acabar com a exploração das comunidades que vivem nos municípios de Feijó, Sena Madureira e Manoel Urbano. Os comerciantes continuam retendo os cartões das aposentadorias e do Bolsa Família dos indígenas. Com isso, eles vendem os produtos com preços três vezes acima do valor normal de mercado. O comerciante pega a senha e ele mesmo saca o dinheiro, mas nunca devolve o cartão, porque diz para o índio que a conta dele é maior que o valor sacado e ele continua devendo. Assim como o cartão, o indígena fica preso ao comerciante. As lideranças já descobriram casos em que as pessoas que retém os cartões estão fazendo empréstimos em nome dos índios. A comprovação de que, em anos anteriores, foi retirado dentro da Previdência Social do INSS, extrato em que comprovava que pessoas que estavam em posse de cartão desses indígenas tinham feito vários empréstimos, pequenos empréstimos, num banco. E quando o indígena vem para a cidade, o comerciante vende o produto do valor que ele quer, a quantidade que ele quer e o indígena nunca deixa, nunca quita a dívida com aquele comércio. No final do mês passado, a Polícia Federal prendeu uma vereadora e um marido, que são comerciantes em Feijó e estavam de posse de vários cartões do INSS de indígenas. Em todo o interior do Acre, esse tipo de crime é comum. Os índios vêm das aldeias para receber o dinheiro da aposentadoria e do Bolsa Família na cidade. Mas ele nem vai à agência. Segue direto ao comerciante que ficou com seu cartão. Lá ele pega os produtos que necessita e volta para a aldeia com o sal do devedor. Muitas vezes não sobra dinheiro para comprar o combustível do barco. E por isso fica vários meses vivendo nos barrancos da cidade, até conseguir combustível para o barco. Essas pessoas, esses aposentados, eles passam por dificuldade financeira por conta de ter os cartões retidos. De acordo com a liderança indígena, se a Polícia Federal fizesse uma operação hoje nos municípios, encontraria vários cartões retidos com os comerciantes. Se repetisse a operação na semana seguinte, o flagrante seria o mesmo. Esse é um tipo de crime que não para no interior do Acre. Inclusive, vem enricando muita gente. As lideranças indígenas querem mais fiscalização por parte da Polícia Federal, do INSS e da FUNAI. Ou busquem uma alternativa para que os cartões fiquem na posse dos seus proprietários. Sem a ação dos órgãos públicos, fica fácil para os comerciantes praticarem esse tipo de crime, que vem se arrastando há décadas.